Olha a muchacha, ripa! Michael e Alex Ouro na onda do lambadão Com swing envolvente pra tocar no paredão Vai com o mubum com o mubum no chão Com o bumbum ela vai no chão Na frente do paredão Vai com o bumbum com o mubum no chão Vai com o mubum com o mubum no chão Vai com o bumbum com o mubum no chão Vai com o mubum com o mubum no chão Vai com o mubum com o mubum no chão Vai, vai, vai No paredão só rola lambadão Na sequência vai descer até o chão Quando é hit não tem jeito não Com Michael e Alex Ouro elas vai Vai com o mubum com o mubum no chão Vai com o mubum com o mubum no chão Na frente do paredão Na frente do paredão Bora MC, bicha É o Alex Ouro, meu irmão Michael e Alex Ouro Na onda do lambadão Com swing envolvente Pra tocar no paredão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Com o bumbum ela vai no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Na frente do paredão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Com o mubum ela vai no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai com o mubum, com o mubum no chão Vai, vai, vai No paredão Só rola lambadão Na sequência vai descer até o chão Quando é hit Não tem jeito não Com o Michael e Alex Zoro elas vai Vai com o bumbum, com o bumbum no chão Com o bumbum ela vai no chão Vai com o bumbum, com o bumbum no chão Na frente do paredão Vai com o bumbum, com o bumbum no chão Com o bumbum ela vai no chão Vai com o bumbum, com o bumbum no chão Na frente do paredão É o Alex Zoro, meu irmão Eita zorra! Chama! Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Vem, vem, vai! Ai moçoquinho de muruco já 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 Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Prepara, prepara, vem! Vai, 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 vai! Ai moçoquinho de muruco já 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 Vou colocar, vou colocar Vou colocar, vou colocar, vou colocar Vou colocar, vou colocar Prepara, prepara, vem, vem, vem! Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Caiu no meu papim aí, né? Aí o bagulho flui Ai moçoquinho de muruco já Vou botar, vou botar, vou botar Prepara, 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 vem, vai, vai, vai Ai moçoquinho de muruco já Ai moçoquinho de muruco já Vem moçoquinho, vem, vem Essa é nova, essa é nova Vou colocar, vou colocar, vou colocar Vou colocar, vou colocar, vou colocar Prepara, prepara, vai, vai, vai Caiu no meu papim Aí o bagulho flui, negão Vem, vem Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Agora prepara, prepara, vai Ai moçoquinho de muruco já Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Prepara, prepara, vai, vai, vai Ai moçoquinho de muruco já Vou colocar, vou colocar Prepara, prepara, te joga, te joga, te joga Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Prepara, 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 vai Ai moçoquinho de muruco já Vou botar, vou botar, vou botar Prepara, prepara, te joga, te joga, vai Ai moçoquinho de muruco já Ai moçoquinho de muruco já Vou colocar, vou colocar, vou colocar Vou colocar, vou colocar É nosso que é isso, meu irmão É nosso que é isso, meu irmão Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Tá todo mundo doido, tô pra lá de mim Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mexe nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, eu chorei Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Tá todo mundo doido, tô pra lá de mim Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mexe nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei É o Alex Foro, meu irmão A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem Todo mundo sabe disso A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem Todo mundo sabe disso Tuba da Vigda Tuba da Vigda Tuba da Vigda Tuba da Vigda A novinha senta a pampa A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem Todo mundo sabe disso Tuba da Vigda Uma novinha A novinha senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Uma novinha 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 Bora Danilo, estação do Arrocha Tá ok, é gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, tenta pro chefão Sua maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse pacotão Então toma, 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 toma... Toma, 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 toma Agora vem assim, vem, 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 ó Bola, ê, brisa, ê Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer No papim, faz assim Vem que vem, vem que vem em mim E hoje eu tô passinho Tô pra, tô, tô passinho Então, toma, 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 vai Então toma, 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 é o Alex do Irmão! Tô soca só de boa postura de calmo, observando tudo com o meu corpo na mão Grave tá batido, tem rabeta balançando, tem moleca na quebrada, então pega a visão Com máscara da mole, mas respeita a mina, com refrescamentos que não é não Rezinha na favela, é sempre suave, o grave tá batido em muita diversão Porque o grave tá batendo, e a rabeta balançando E o couro tá comendo mãe, e o pau tá quebrando, négão, vai! Vai no chão, bi, 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 vai no chão, bi Chão, 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 ela quer isso, meu irmão Vai no chão, bê, vai no chão, bê, vai no chão, bê, bê Vai no chão, bê, vai no chão, bê, vai no chão, bê Vai no chão, que ela quer isso, papai Eu sou a caça de boa, postulado e calmo Observando tudo com o meu corpo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem moleca na quebrada, então pega a visão Com máscara da mole, mas respeita a mina Com rap, as cabezas que eu não é não Resenha na favela, é sempre suave O grave tá batendo e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando E o couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, negão, vai Vai no chão, bê, vai no chão, bê 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 Essa é mais uma do GG Vai no chão, bê, vai no chão, bê Chão, chão, chão Ela quer isso, meu irmão Vai no chão, bê, vai no chão, bê 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 Ela quer isso, papai Simbora Danilo, é mais uma pra moralizar, vem! Ela não gosta de Hilux, ela só anda de cavalo, não gosta de Hilux, ela só anda de cavalo Ela é humilde e gostosa demais, ela é humilde e cheirosa demais Todo mundo impressiona o movimento que ela faz, todo mundo impressiona o movimento que ela faz Jogando com o bumbum Então galopa, galopa, galopa gostosinho Galopa, galopa, galopa só pra mim Galopa, galopa, galopa gostosinho Galopa, galopa, galopa só pra mim Ela não gosta de Hilux, ela só anda de cavalo Não gosta de Hilux, ela só anda de cavalo Ela é humilde e gostosa demais, ela é humilde e cheirosa demais Todo mundo impressiona o movimento que ela faz, todo mundo impressiona o movimento que ela faz Jogando com o bumbum Então galopa, galopa, galopa gostosinho Galopa, galopa, galopa só pra mim Galopa, galopa, galopa gostosinho Galopa, galopa, galopa só pra mim Galopa, 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 galopa só pra mim Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Essa dança pertence a gente É de subir ladeira É de descer ladeira É uma delícia Essa dança pertence a gente É de subir ladeira É de descer ladeira É uma delícia Vai tomando o corpo tudo Vai dos pés a cabecinha Vai cruvando o tagos tudo Vai no sumir que de manhã Tá tomando o corpo tudo Dos pés a cabecinha Vai cruvando o tagos tudo Vai no sumir que de manhã Tá tomando o corpo tudo Vai dos pés a cabecinha Tá cruvando o tagos tudo Vai no sumir que de manhã Vai tomando o corpo tudo Vai dos pés a cabecinha Vai cruvando o tagos tudo Vai no sumir que de manhinha Vambora GM de ruga Eu moralizado papai Essa dança pertence a gente É de subir ladeira É de descer ladeira É uma delícia Essa dança pertence a gente É de subir ladeira É de descer ladeira É uma delícia Vai tomando o corpo tudo Vai dos pés a cabecinha Vai cruvando o targos tudo Vai no sumir que de manhinha Vai tomando o corpo tudo Vai dos pés a cabecinha Vai cruvando o targos tudo Vai no sumir que de manhinha Tá tomando o corpo tudo Vai dos pés a cabecinha Vai cruvando o targos tudo Vai no sumir que de manhinha Tá tomando o corpo tudo Vai dos pés a cabecinha Tá cruvando o targos tudo Vai no sumir de manhinha Ela quer isso, ela quer isso Viva, 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 viva Bora o rei das chucas É o Alex, olha o meu irmão Alô Fabson, segura, vem Prepara, prepara, assim ó Dá tapar no popum dela, faz o seu corpo de mola Tapar no popum dela, faz o seu corpo de mola Senta, senta, senta e rebola Senta, senta, senta e rebola Senta, senta, faz o seu corpo de mola Senta, senta, senta e rebola Agora é assim, agora vai, 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 vai Senta, 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 senta Faz o seu corpo de mola Senta, senta, senta e rebola Senta, senta, ela quer isso meu irmão Ela é baixinha, do jeito que eu gosto Eu chamo na lampada, ela senta Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Toma, 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 toma Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Vai, 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 vai Toma, toma, toma Vem, vem, vem Senta, senta, senta e rebola Senta, senta, faz o seu corpo de mola É o Alex Poro, meu irmão É mais um pra moralizar Vem, vem Hoje a novinha foi sair comigo Ela me perguntou se eu tava gostando automaticamente Eu olhei pra ela e a resposta já fui dando Hoje a novinha foi sair comigo Ela me perguntou se eu tava gostando automaticamente Eu olhei pra ela e a resposta eu já fui dando Ela é diferente demais Eu já tô querendo replay Quando ela me perguntou Essa resposta eu lhe dei Ela é diferente demais Eu já tô querendo replay Quando ela me perguntou Essa resposta que eu dei E aí? Não estoui É mesmo? É isso? A bem, a bem, a bem Não estoui E tu? A bem, a bem, a bem Não estoui A bem, a bem, a bem É isso? Não estoui A bem, a bem, a bem A bem, a bem Hoje a novinha foi sair comigo Ela me perguntou se eu tava gostando automaticamente Eu olhei pra ela e a resposta já fui dando Hoje a novinha foi sair comigo Ela me perguntou se eu tava gostando automaticamente Eu olhei pra ela e a resposta eu já fui dando Ela é diferente demais, eu já tô querendo replay Quando ela me perguntou essa resposta eu lhe dei Ela é diferente demais, eu já tô querendo replay Quando ela me perguntou essa resposta que eu dei E aí? Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi É isso, não foi, 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 não Pula, pula, pula na fogueira Pula, pula, bota fogo na madeira Pula, pula, pula na fogueira Pula, pula, bota fogo na madeira Bora vitamina, caneta de ouro O homem dos hits Viva São João Vem, vem, vem E chegou o São João É licor com cerveja Amíndos cozidos, milho assado E forró a noite inteira E chegou o São João É licor com cerveja Amíndos cozidos, milho assado E forró a noite inteira Do meia-noite bota o pagodão Ela quer pula a fogueira Pula, pula, pula na fogueira Pula, pula, bota fogo na madeira Pula, pula, pula essa fogueira E bota fogo, e bota fogo na madeira Pula, pula, pula na fogueira Pula, pula, pula essa fogueira E bota fogo, e bota fogo na madeira Pula, pula, pula na fogueira Pula, pula, pula na fogueira Pula, pula, bota fogo na madeira Vem todo mundo, prepara, vem, vem É o Alex Ouro, meu irmão Mais um pra moralizar Vem assim, vem E chegou o São João É licor com cerveja Amigos cozidos, milho assado E forró a noite inteira E chegou o São João É licor com cerveja Amigos cozidos, milho assado E forró a noite inteira Deu meia-noite, bota o pagodão Ela quer pular fogueira Pula, pula, pula na fogueira Pula, pula, bota fogo na madeira Pula, pula, pula essa fogueira e bota fogo E bota fogo na madeira Pula, pula, pula na fogueira Pula, pula essa madeira e bota fogo E bota fogo na madeira Pula, 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 pula na fogueira Vai cavalgando devagar, menina Pula, 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 pula Batendo na minha cara, dando um tapa no meu porcum Batendo na minha cara, dando um tapa no meu porcum Batendo na sua cara, dando um tapa no seu porcum Batendo na sua cara, é o Alex, meu irmão Virou agonia viável Quem está vivendo comigo ali baixinho, baixinho assim, eu venho Vai cavogando devagar, cavogando rapidinho Não para de cavogar porque o macete é gostoso Cavogando devagar, cavogando rapidinho Não para de cavogar Porque o macete é o quê? Vai! Vou na cavogada, toda tatuada Me deixou toda molhada dando tapa no meu porcum Vou na cavogada, toda tatuada Me deixou toda molhada dando tapa no meu porcum Batendo na minha cara, dando tapa no meu poupu Batendo na minha cara, dando tapa no meu poupu Batendo na sua cara, dando tapa no seu poupu Batendo na sua cara, ela quer ir só A melhor transa é de madrugada, eu voltando do rolê Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando, vai! Agora a machucadinha dela é que ela gosta, vai! Só machucadinha! Só machucadinha! Pessoal gosta da agonia, gosta da agonia, agora baixinho, baixinho assim, vai, vai, vai! Ah, 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 ah! Vem! Eita, menino! Estourou! Impressão mundial! Quem sabe o que eu dormi? Ah, 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 ah 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 Proedo da lombada Agora é só machucadinha nela, vem, vem Só machucadinha de leve Só machucadinha Só machucadinha Só machucadinha de leve na blogueirinha Só machucadinha Agora eu vou jogar baixinho Eu quero ver todo mundo fazendo Vem, prepara Um, dois, solta a voz, vai Eu disse, hã? 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 Ê, negócio bom, meu irmão, vai Hã? 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 Ela quer isso Hã? 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 Eita, gente que tá gostando, tá um gritando pra me ver Viralizou aí na internet, assim, ó Bora, caminhão do Hulk Eita, solinho Bora, paredão da veinha, paredão da uva Se joga, vem Prepara, prepara, assim, ó Manda gostosa do cara Manda gostosa do cara Manda gostosa do cara Ai, 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 ai Agora vai ficar na tua mente, ó Vai ficar na tua mente, da tua mente não sai Os menino de rei Fica na tua mente, da tua mente não sai Agora prepara, prepara que eu não quero agonia Vem, 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 vem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Banda gostosa do carai, ai, 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 ai Manda gostosa do caralho Os cabelos dela Os cabelos dela Os cabelos dela Dá um pava na bunda dela Os cabelos, vai ficar na tua mente Vai ficar na tua mente Da tua mente não sai Os menino de rei Vai ficar na tua mente Da tua mente não sai Os menino, agora prepara, agora prepara Vai, vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Banda gostosa do caralho Ela quer isso, ó Em festa de cavogada Eu sou lambadeiro Festa de cavogada Eu sou lambadeiro Pego a morena Danço no terreiro A poeira sobe Tô vendo o desmantelo É o Alex tocando Ela grudada no vacilo Só encoxando 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 Na lâmpada do vaqueiro Só encoxando 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 Na lâmpada do vaqueiro Ela quer isso, ó Oi, oi, oi Simbora legal do sítio Murama O sítio moralizado da Bahia, papai E chegou a vaqueirama E a mulherada Chegou a vaqueirama E a mulherada Vamos misturar Bora comer água Bora misturar Ou pra dançar a lâmpada É o Alex tocando E dois caindo na lâmpada Só encoxando 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 Ou na lâmpada do vaqueiro Só encoxando 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 Ou na lâmpada do vaqueiro Só encoxando 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 Ou na lâmpada do vaqueiro Só encoxando 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 Ou na lâmpada do vaqueiro Tchau, tchau. 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 Ela dizia Tchau, tchau. Tchau, tchau. A galera Eu adoro Eu adoro Eu adoro Os pitbulls Os pitbulls Os pitbulls Os pitbulls de bed Os pitbulls de bed Os pitbulls de bed Baixo e baixinho assim, bebê. Tchau, tchau, tchau. 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 Os pitbulls de bed Os pitbulls de bed Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto